Mas te prometo a cada dia ser a mulher virtuosa e valorosa. Ser sua auxiliadora, seu corpo seguro, te amar, te honrar e te conquistar todos os dias. Pode apostar e confiar que você será sempre a minha prioridade. Te amo loucamente e para toda a vida. E nesse dia tão importante em nossas vidas, te dou o meu coração e a promessa de que andarei com você de mãos e coração atados, aonde quer que a nossa jornada nos leve. Prometo amar, te respeitar e cuidar de você e tentarei de todas as maneiras ser digno do seu amor.